Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos começando terça-feira aí, vamos pra rua, vamos fazer patrulha na rua, tá ligado? A gente já tá de capacete, tranquilinho, pá Sem bizonhar, sem bizonhar aqui na rua A abordagem o senhor vai ver como a gente aborda, mas é o padrão de cima Se o senhor ver que tem um vagabundo, o senhor vai fazer a abordagem de cima da motocicleta Exatamente, a primeira você deixa a gente abordar pro CVI, entendeu? Bom do tempo Pra cravar na cabeça, vambora Só pro senhor ver como é que é a abordagem de cima das motocicletas que é diferente Na verdade a força especial aborda de um jeitinho carinhoso e diferente Exatamente Um bom trabalho e um excelente patrulhamento a todos Brasil senhor Vambora, vambora Vambora patrulhar Vai todo mundo Tem helicóptero, tem tudo aí na rua, vambora Vambora, vamos ver o que a gente vai achar na rua aí Aqui é sinistro, MP4 já tá na mão aqui, MP4 é outro nível Hoje é um patrulhamentozinho na rua, vamos ver se a gente vai pegar alguém Um monte de VTR vindo, um monte Tá porra, tanto de VTR A gente vai na frente e vai abatendo aí Puta que pariu, calma aí que alguém caiu aqui atrás Calma aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem certeza que você tá bem pra isso? Você tá bem pra isso? Você tá bem pra isso? Um monte de VTR dessa? Boa ZT avó Ah Meu Deus que bicho bizonho Só passou por uma moto aqui, Zerone Positivo, pode passar, pode passar Vamos pra São Paulo Eu vou meter o papão nesse bicho aqui se ele não acelerar Pode deixar, pode deixar Lá a gente pega o primeiro Sim, sim Só me segue aí, tá? Que eu vou passar por um caminho alternativo aqui pra pegar ladrão Vai indo, vai indo, vai indo Vambora, vambora 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 Vamos ver se a gente acha alguma coisinha Aqui no meu barraco Ô, Zerone Encontrei um carro aqui, senhor Debaio da ponte aqui Debaio da ponte Um carro suspeito aqui Um carro preto Tá, eu tô na guarda aqui O guerreiro só foi ali dentro olhar Tem policiais aqui próximo Só tô na guarda, tá? É, se quiser eu espero aqui pra gente abordar o carro Não tem, você não vai ter visão não, tá debaio da ponte Tá aqui na Caracolândia aqui Esse disparo aí, tá tendo disparo na praça aí, hein Dentro da praça Dentro da praça Vai, vai, vai olhar, vai olhar O garagem, tô aqui, senhor Estão saquete aí Vamos checar esse carro logo? Dois de roupa Vamos checar A gente pôr uma Sanches amarela não é ele, senhores Eu tava abordando eles na hora que o disparo aconteceu Foda, senhor Estamos abordando o veículo preto aqui, debaio da paz Desce com uma na cabeça Vai, vai Tiver dentro do carro, desce Vai Pode chegar, pode chegar Pode chegar, pode chegar Sem visual Na praça mesmo, disparo, senhor O indivíduo provavelmente adentrou na garagem dele Não tem ninguém, guerreiro Provavelmente entrou na garagem dele, senhor Tá aberto? Veículo aberto Vamos checar aqui a placa dele Eu vou tá olhando suas caças aqui, guerreiro Tá, vamos checar só a placa dele aqui Conseguiu a cor da moto? Não é, tio Zero Preciso do senhor aqui agora O senhor aqui agora Agora, 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 agora Debaio da ponte aqui Debaio da ponte aqui Debaio da ponte aqui Perto da Vanilla Perto da Vanilla Rápido Tá, pô, tio Tô te vendo, tô te vendo Checa a placa desse carro aí Se isso aí bate com o que a gente já tem A gente já sabe onde que a gente tem que entrar, né? Vê isso aí Puta merda É, já vê-la Puta merda Pode tá aí Você sabe onde pode tá, né? Ah, então Pode tá aí dentro Você já olhou lá? Não, o guerreiro foi lá olhar O guerreiro foi olhar Ué, cadê ele? Vamos ter que ir lá, não faço ideia QAP ou... QAP central O Cabo Marquito Unidade 2 do E.B. iniciando o acompanhamento Há um veículo Tem uma moto aqui, tem uma moto aqui também Tem, tem uma moto aqui, ó Tem 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 que entrar lá, hein Tem que entrar lá, hein Tem que entrar lá, hein Cadê, cadê? Ah, tá aqui, tá aqui Voltou, bison Não respondeu no rádio, pô Nossa, guerreiro Você entrou lá dentro? Você entrou lá dentro? Você entrou lá dentro? Tinha alguém lá? Ah, Brasil Pessoa não Não, tá estranho isso aqui Tá estranho isso aqui Proximo aí do Vanilla Aqui no posto Tem um carro preto largado aqui também, viu? Ô, 01 A gente tá aqui com o... A gente tá com uma arquita aqui Ele tá aqui com nós, isso aqui Tá estacionado aberto Ah, ele tá tudo bem Ele já olhou lá dentro, guerreiro Não tem ninguém, não Eles devem ter feito... Eles devem ter feito isso aí já Por isso que o carro ficou pra trás Ué, mas vai vir aqui, vai deixar o carro, senhor Última... Ué, o guerreiro foi lá dentro duas vezes Sim, sim, sim Vamos ver, vamos conferir ele lá então Vem, 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 vem comigo Vou ter que entrar lá de novo, tem que checar isso aí Vou checar isso de novo E essa motocicleta aqui? É, por isso, tem que checar lá de novo Viu a placa? Tá entrando com ele aí pelo outro lado, 01 Tá, tá no nome de um Tá o de Ice, viu? A motocicleta Vem, vem, vamo, vamo, vamo Não é essa porta, é essa aqui Puta que pariu, que porra é essa? Barulho, barulho de tempo Calma, calma, calma Tiro, tiro dentro do Vanilla Tiro dentro do Vanilla Tiro dentro do Vanilla Primeiro aqui tem Vai morrer um, vai morrer Guilheros, guilheros Aqui dentro, aqui dentro Meu Deus do céu O que tá acontecendo aqui, cara? Retaguarda, come o retaguarda Meu Pai do céu Pegaram o 03 aqui O 03 foi pegou dentro do Vanilla No segundo no QTH do Vanilla Veículo branco se aproximando do Vanilla Veículo branco se aproximando do Vanilla Eu não tô entendendo nada, cara O 01 O 03 foi pego aqui O 03 foi pego, tá dentro do Vanilla Merda, eu tô aqui dentro Três encapuzados todos de preto Três encapuzados todos de preto Tomem cuidado, não invadam O 03 tá hoje em nada Tomem cuidado Mas o 01 tá lá assim Fala Dá pra sair viva Dá pra sair viva O veículo no banco Continua circulando Vanilla Disparo de Javi Cara, eu não entendi nada, cara Eu entrei aqui Tava sem móvel E eu não entendi nada, véi 01 vai informando a situação Cessa, cessa o tiro Cessa, eu tô negociando o guerreiro Cessa o tiro Cessa essa merda aí Vocês vão matar meu guerreiro Calma, calma, calma Negociando o bosta Não precisa atirar não Esse é emocionado Calma Não dá pra me fazer nada, cara Veículo branco de novo Passando em volta Eu tô gemado aqui, cara É o que tá na loja ali? É esse mesmo O que é que tá atrás do Vanilla? Veículo branco na loja Dá pra ajudar nessa negociação aí Não atirem Os senhores vão me matar E vão matar meu guerreiro Não tô te ouvindo Tem muita gente lá fora Passa um informe no rádio da polícia Sobre a negociação aí Não, então Mas se você deixar eu falar Eles não vão entrar Vocês vão matar todo mundo Certo? Vocês vão matar todo mundo Veículo que tá passando Ele tá com a água na mão aí Ele tá com a água na mão aí Ele tá bem? O senhor foi agredido? Negativo, negativo Outro veículo branco também lá, senhora Não, mano Então tá bom Vamos fazer isso aqui na boa Certo? Vocês também estão querendo Ser com vida daqui E eu quero meu guerreiro Com segurança também Certo? Alguns senhores é dono Do veículo preto lá fora Eu quero que cessa, gente Cessa Senão vai matar todo mundo Tá conseguindo me ouvir? Quem vai conversar comigo? Vai ser outro capacete aí, mano Do capacete? Aí ó Ele tá apontando pra você Parece que ele tá com dificuldade de falar Tranquilo, irmão Então negocia comigo O veículo tá no nome dele lá, irmão Tá em posse dele Certo Tá bom então Deixa eu te falar Como é que a gente vai fazer isso aí? O que os TD podem me oferecer? Quero todo o IB espalhado Posso te oferecer a vida Pega uma viatura A vida Cês tão cercado A gente pode comuniciar um tiroteio aqui Senhores podem até ganhar Matar nós dois Matar nós três Mas lá fora tem mais quarenta militar Entendeu? Então a gente quer todo mundo sair com vida Não quer? Então libera o meu homem aí Garantimos a segurança E garantimos a segurança dos senhores Então tá bom Então eu quero que o senhor garanta a segurança dele Nenhum MB foi para a posição que eu falei Nenhum MB foi para a posição que eu falei Tô de sacanagem né Isso aqui né Eu quero que olhe aquele beco Você vai ter Preciso dele Preciso dele Eles vão sair com vida aqui cara Vamos até seu veículo lá Vamos negociar isso aí Vai vai Os quatro vão entrar no veículo Nós vamos até a fronteira Lá na fronteira Você vê pode ir seguindo nós Negativo paraguaio Como é que o senhor vai me garantir que não vai me emboscar? Você tem a minha palavra Eu não tô confiando com a sua Você tem a palavra Tudo bem Mas se a palavra for top Eu não sei Eu nunca negociei com o senhor Não vai ter emboscada nenhuma O que pode acontecer é o seguinte Você tem Faz o seguinte Pede um soldado seu Para comprar um kit de paraquedas Para dar para o seu oficial Eu já tenho Guia Ele já tem? Eu já tenho Ele também é um soldado Ele é força especial Ele tá preparado Ele Libera meu força especial aí Guia A gente vai subir o nosso L Certo? Com ele dentro Quando eu tiver um altitude Espera um de vez em quando Avisa que tá bem aí pra gente Tá Tá bom Essa é a sua exigência Certo? Só que eu quero fazer a troca do força especial Pelo meu outro combatente aqui Ai sim Ai eu gostei Ai sim Ai eu gostei Porra Não é que vale menos ou vale mais O senhor pegou um força especial Porra, esse cara não cala a boca no rádio Dá pra me ouvir aqui Meu Deus De nada De nada Quero meu força especial comigo Certo? E esse menos valioso aí sabe Do lado de paraquedas? Sabe Ele é treinado pra eles Deixa eu conversar com ele aqui Vem cagar Exatamente Vamos trocar uma ideia aqui Caralho Eu não atirei Porque eu não entendi porca nenhuma O Turco passou aqui dentro Não tinha ninguém, cara Como que ele não viu esse pessoal aqui, véi? Tá dando de dor esse Turco do caralho, véi Eles não vão tirar minha algembra Eu ia pedir, mas eles não vão tirar, véi Porque se tirar eu vou dar uma bala neles, véi O cara quer que se dane A civil acabou de passar por aqui Isso Vai falando Vai falando no rádio Eu quero pegar a informação deles, ó O Raidu tá no céu, galera Já com o helicóptero, tá ligado? O problema é que esse palhaço vai tá dentro da aeronave Como é que vai fazer isso pra pegar ele? Mano, eu não tô entendendo ainda Calma, calma Eu tô tentando pensar o que a gente vai fazer aqui, véi Eu é que não vou, irmão Eu vou dar um jeito de empurrar alguém pra outro Dar uma bala, alguma coisa Você fica nessa exigência, então, guerreiro Preciso do fôs especial, tá, guerreiro? Preciso dele Certo O outro guerreiro vai com os senhores aí Pode fazer o procedimento com ele aí Por favor, tira o gema desse guerreiro aí A gente não vai fazer nada, não A gente se importa com a vida do guerreiro Tranquilo, ó, Marinho Não amassa nada aqui Negativo Puta que pariu, eu vou te dar um tiro, véi Negativo Fica sem arma na mão, véi Conta aqui, não vai acontecer nada com o senhor não, guerreiro Acredito que seja um Tranquilo 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 Não vai acontecer nada com o senhor, viu? O que aconteceu, eu vou atrás Calma A gente vai cigar Ah, pode falar Eu Eu Sou general O senhor, tô começando com o general Cara, tô pensando em dar um tiro em cada um, velho Não faz o seguinte Não façam nada Não façam nada Ele puxa o celular e guarda muito rápido Vai levar ele de helicóptero Esse aqui tá na frente da porta Ele tá aí Vai liberar essa porta Eu vou Eu vou Eu não sei Se o senhor descumprir Eu não sei ainda o seu nome Se o senhor descumprir essa ordem O nosso trato E esse guerreiro não for entregue com saúde ou com vida Eu vou entrar naquela merda lá Certo? Eu sei que o senhor também tem a vontade de proteger o seu país e os seus cidadãos Mas eu vou entrar lá Certo? Eu vou entrar Eu vou entrar Isso aqui não é promessa, não Sim, sim Entrega ele Entrega ele Calma Não é questão de ameaça, não Puta que pariu Eu tô fazendo o meu melhor aqui pra liberar Aquele cara tá mirando pra mim Se eu não me importasse com a vida deles aqui É 3 contra 2 né Não tem como Olha o tanto de militar que tá cercando aqui Ele tá olhando, tá ligado? Ele tá olhando Eu me importo e quero que saia com segurança, certo? Pode ligar pro seu helicópterinho, a gente aguarda Ai, cara Não esquece do básico aí não, do paraquedas aí Ô... Ô, 03 Sim Guarda a arma aí Suadeza? Absoluto Guarda a arma Vai ter uma aeronave se aproximando Não é pra atirar aí Positivo Isso serve pra todo EB Ele riu? Ele riu? Ele tá dando risada na merda do rádio? Ele tá entendendo não Ele tá querendo dar bala Mas tá bom Com certeza Mas não é hora Sim, sim Refém vai na frente aí, irmão A gente vai atrás, tranquilo? Certo, certo Como eu posso chamar esse aí, irmão? Soldado Pablo Soldado Pablo Ele dá aquilo É Pode ir lá então, Pablo Soldado Pablo Puta que pariu Pai do céu Não tô enxergando a nada Esse que tem aqui fora Tá tudo liso Você sabe, né? Dá pra dar uma bala na cabeça deles, tranquilo Eu sei, mas eles não vão cumprir, tá? Estilo, eu já tô no visual dele Tá Todo EB Atenção Senhores Eu acredito que eles não vão cumprir Eu acredito que eles não vão cumprir Eles vão levar esse guerreiro lá pro Paraguai Exigência, guerreiro Foi essa Teve que fazer não Teve que te trocar pelo guerreiro Porque eu sei que o senhor ia ser Atitude Bom Meu Deus do céu, velho Eu sei que você ia até Atitude Eu troquei, guerreiro O cabo entrou e eles pegaram o cabo E mandaram o cabo sair E mandou a gente entrar? Como foi? Como é a situação? Não, não O cabo não entrou Bisonho Nunca entrou Ele foi ir até o strip e voltava Meu Deus do céu, velho Ele só ia até lá e voltava Eu perguntei Entrou lá dentro? Entrei Eu olhei tudo Sabe na hora que você foi capturado? Sim Tá limpo Não vi ninguém Sério, guerreiro Sério? Aí eu tô ouvindo o rádio Aí nós ouvimos o disparo de taser Eu comecei a gritar O que que tá acontecendo aí dentro, guerreiro? Aí o Paraguai começou a negociar comigo Caralho É muito bizonho Eu perguntei Entrou lá dentro? Olhou tudo? Sim, olhei É, guerreiro Eu tive que trocar ele, viu? É isso Foi por ali Ele não largava o fuzil da cabeça do Torco Nem um segundo Eu... Eu vencei Merda Merda Que merda Que tinha um cara apontando pra sempre ali Se ele abaixar, você amou Se ele abaixar, você tinha matado Eu vi, guerreiro Entendi Porra nenhuma que esse trouxa tá falando, velho Vambora, vambora, galera A parada é o seguinte O general deu uma ordem aqui Pra eu poder checar a câmera, tá ligado? Aquelas câmeras que a gente instalou lá no Paraguai Então a gente vai checar todas A gente vai checar a do... A do iate E também botamos câmeras naquela mecânica Então a gente vai lá e vai dar uma olhada naquelas câmeras, tá ligado? Vambora, vambora Deixa eu entrar no carro aqui Que a gente vai ter que ir lá dentro da base lá e coisar Olha aí o palhaço ali Vambora, vambora, vambora ver Vamos ver se a gente consegue achar esse palhaço desse turco Aqui nas câmeras que o general pediu Aí o computador aqui já tá... Já tá no naipe, né? Vambora, vambora Aqui, eu vou digitar aqui Tem duas câmeras que a gente colocou A gente colocou uma no... No iate E a outra lá naquela garagem Então a gente vai checar essas duas aqui agora Vambora Ó, esse iate aqui, ó Iatezinho não tem ninguém, ó Não tem ninguém, não tem ninguém Naquela câmera que a gente colocou Eu também tô tentando ver se tem alguma movimentação Nada, nada, nada Vamos olhar na mecânica, vamos olhar na mecânica Aí, ó Tá aqui na mecânica Tá na mecânica, ó Palhaço tá aqui na mecânica Tranquilinho, tranquilinho Já tem uma info da onde que o palhaço tá, hein? Ah, turco trouxa do caralho Ainda bem que foi no meu lugar essa merda aí Vambora, vambora, vambora Já conseguimos identificar o palhaço Tá lá parado igual a mula Vambora lá falar com o general lá 013 com o homem só 013 com o homem só Sim, sim, sim Posível Eu chequei lá a câmera lá dentro Tava bem? É, tava tranquilo Tava do lado de uma pessoa só Ah, só uma? Só tinha uma pessoa lá embaixo Bom Então eles não tem a informação Turco tava paradão lá Não fiz nada Não fiz nada Não fiz nada Que é perrocha? Que é perrocha? Que é perrocha? Que é perrocha? Que é perrocha esse turco de volta Vambora, hein? Vambora, vamos ver o que vai dar nessa merda aqui Selecionamos aqui Rapaz, véi Eu juro pra vocês, mano Eu não entendi a desgrama nenhuma Quando eu entrei aqueles 3 bizonhos lá Isso de roupa preta, véi Pelo amor de Deus Todo é B em blindados na base, certo? Pegar a minha invocação Pegar a minha testa Puxa o barco Puxa o barco Puxa o barco Puxa o barco Situação pouco complicada Que? Fala Fala Qual? Preciso de uma rádio para negociação Requisitando Soldado aqui a Pabllo Em posse Dos paraguaios Eles falaram a rádio Ou quer que a gente informe um rádio? Entra, guerreiro Não perde tempo não Entra aqui Pode informar uma rádio Que eu vou passar para eles Não, é o 03 É o 03 Ah tá Vambora, vambora, hein? Vambora Quero ouvir essa rádio aqui A 118, hein? Pra negociar Não tô bem, não Não tô bem, não Não O senhor não é de palavra O senhor não tem palavra Não honra a fada que veste Seu general está calmo Fala alto Fala alto Fala alto Eu não tenho ouvido sensível Uma palavra é uma coisa que nós não temos como honra no meu país, general Entendi Entendi Vamos matar esse cara Desgraça Ah, meu Deus Ai, meu Deus É que a gente traiçona Tá falando muito baixo A gente não tá discutando Esse homem aqui que vocês trouxeram pra gente é muito bom, viu, irmão? Ué O quê? Qual a importância dele pra vocês? Estão alimentando dele, pô? Estão alimentando tudo aqui, irmão, pra gente Muito bom isso aqui O senhor achou ele atraente? Ficou sem palavras Ficou sem palavras Falando que ele é bueno O senhor achou ele atraente? Ficou sem palavras Ficou sem palavras Ativo, irmão Ele traz informações muito buenas Então Fala pra mim aí O quê que é essa palhaçada? Por que não foi libertado? É o seguinte, irmão Vocês vão aqui, irmão Entram na zona aqui, irmão Achando que tá... Vocês atiram nos nossos cacers Não esqueça que vocês estão achando que é aquilo O quê que a gente tá achando? Isso aí foi decisão dos nossos líderes Decidiu que a gente tem que guerrear nessa merda Certo? Estamos todos submissos a alguém Então O meu comando deu a ordem de eliminar vocês Eu estou seguindo ordem Mas se eu tenho que eliminar os dedos Então eu tenho que eliminar esse aqui, irmão Negativo Negativo Vai eliminar ninguém Pra quê que eu entrei nessa rádia? Pra quê? Qual o motivo? É o seguinte, irmão O teu ombro aqui tá bem, irmão Quanto, irmão? Então conta pra mim Qual que é a... Qual que é dessa negociação O quê que você quer negociar? Dá um minuto aqui Pedi um minuto Ô, tio Ah, ele só quer bater papo comigo Pelo que eu tô entendendo É, tá querendo? Ele só quer bater papinho, tá? Se esses cara... Se esses cara pedir o dinheiro de volta Que a gente aprendeu desse O Tuco vai morrer, velho Porque dinheiro eu não vou dar, não Esse dinheiro não existe mais Chequei essa câmera aqui desse baiate Também não tinha ninguém Ela até a hora... Tinha ninguém, não? É Bom, hein, bom Você é o seguinte, irmão Você é o general, certo, irmão? Certo Sou líder Tranquilo, irmão Você quer algum vídeo, irmão Do ombro aqui, mostrando que tá bem Quer o quê, irmão? Quer o quê, irmão? Quer mostrar um vídeo aí? Quer ver um vídeo dele bem? A gente já quebrou nossa palavra, irmão Se eu falar só pro Stede que o ombro tá... Tá vivo, irmão Não é suficiente pro Stede Manda ele passar o celular Você já descumpriu a palavra Manda ele passar o celular descartável aí Mas passa o seu número aí que o senhor vai entrar em... Em ligação vídeo com o combatente meu aqui Negativo, 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 negativo Não, 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 não Não, pera Última forma, última forma O senhor vai entrar em foto Vai mandar a foto pra ele Fala que é um celular descartável também Celular descartável também, tá? Ele já viu a mensagem Bacana Vamos ver se ele vai mandar a foto aqui, guys Mandou Mandou a foto aqui, calma Espera aí, espera aí Enviada a mensagem aí, irmão A foto pro ombro Vou olhar a foto aqui Avisa, todo o EB avançar até a fronteira Quem não tá no rádio Pera, 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 pera Não avisa nada Pera aí O que, irmão? Aviso o EB avança na fronteira Eles já estão avançados Cara de bolacha tá lá, tá lá, tá lá, hein Tá lá, tá vivo? Tá vivo, tá vivo, tá vivo Bom, bom Excelente A imagem chegou Tivemos visual Qual o nome do soldado aqui? Tô vendo Eu estou vendo que ele tá ferido, tá? Não fala Não fala Não fala Não fala o nome Acho que ele deve ter falado o nome errado lá Fica tranquilo Um negócio que até agora não falou o que ele tá querendo, né? É o tempo que a gente tem Vai, vai Avança até o lado do Paraguai eles lá Mas o problema é essa comunidade aqui Vai, 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 vai Será que não tem ninguém? Avança a fronteira até a entrada do Paraguai Aqui APA Soldado Pablo, né? Certo, você tá ouvindo? Eles te bateram, né? Eles te agrediram, eu vi a foto Eu tô me sentindo muito bem Tô saudável, tô alimentado, tô hidratado Só tô preocupado Tá, seguinte Estamos aqui no batalhão Agora eu quero ver o que eles vão negociar Eles dão um som de palavra, tá? Não me diga Não me diga é foda Batalhão, vamos ver o que a gente faz aqui, Gui Para de ficar falando batalhão Senão vai dar a cara Ô bicho bull, velho Ficar falando todas as batalhão Tão batalhão Porra, aí vai falar que a gente tá aqui, porra E aí, vai começar a conversar ou não? Vamos hablar ou não, irmão? Essa desgraça de brincadeira Atenção, eles disseram aqui, ó Que eu não saio daqui, ó Enquanto não tiver todos os responsáveis Que atiraram no caça do Paraguai Em território Paraguai, ó Hum, já estamos aqui, já Ele mesmo não pode falar comigo não Eu ainda estou no rádio Moçada, vocês estão ouvindo, né? Eu estou avançando Vamos avançando Ganha tem toque Ganha tem toque É, vai, vai, vai ganhando Estamos a sua espera aqui, irmão Vou aguardar nesse rádio, certo? Vou aguardar no rádio Qualquer atualização aí me avisa, viu, guerreiro? Melhor coisa é passar aqui por trás mesmo, né? Estou na merda do rádio, eles agrediram nossos guerreiros Tá, a gente vai ter que tomar muito cuidado aí Vamos avançando com cautela Avançando com cautela Chegou lá, já entrar direto e já descer, correto? Não, mas vai acordar o pessoal aí do exército deles aí E vai fechar nós lá dentro, entendeu? A gente der tiro lá dentro Calma que, calma que, eu quero que chama atenção Aí, o que que vai acontecer? Eles vão, eles vão começar a troca de tiro lá, certo? Sim E aí eles vão Estão posicionados Eu acho, eu acho que os superiores não vão sair, eles vão Não sei Entendi Eu acho que vai ficar aqui Eu acho, né? A gente tem que acreditar que A gente tem que confiar na nossa equipe lá Porque se a gente entrar, eles tem que vir e dar o apoio pra gente aqui na hora de sair Já estão posicionados, senhor Quer dizer, na emboscada, naquela curva? Na emboscada, sim, senhor Já? Paraguai, escuta Fala aí, irmão Seguinte, já estou em território paraguaio Estou na fronteira Vai vir trocar essas ideias ou não? Já estou Estou até no lado dos senhores Já até adentrar o Paraguai Pode vir sentir da mecânica aqui, irmão Negativo, negativo Tô no seu território e tô no seu aguardo Ah, mecânica é um caralho Tá achando o que, pô? Siqueira virou festa, não Tô no aguardo, senhor Aqui, irmão Também tô no aguardo, guerreiro Podemos ficar aqui a noite inteira Tô aqui dentro do Paraguai Foi solicitado dessa forma e assim tá sendo cumprida Muita cautela Muita cautela Senhor? Vai guerreiro Vai guerreiro, avança eles aí, Jota Fala, vamos, vamos Opa Ó, ó Baixa, 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 baixa É vários, hein? É várias viaturas Eles estão indo Eles morderam a isca Eles morderam Morderam a isca, hein? Calma, calma Não A gente tem que entrar lá primeiro Estátua, estátua, estátua 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 Consegui, irmão, direto Senhores, são as suas fronteiras As fronteiras Só a seguir Estátua, estátua Eles já conhecem bem o caminho da fronteira Puta que pariu Eu tenho que ficar aqui, ó Debaixo da árvore Senão vai dar merda Pronto, 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 pronto Prefiro que a gente se encontre aqui na mecânica Criativo Não vou avançar Isso não tem cabimento Essa aeronave tem que sair daqui, véi Isso aí não entra na minha cabeça Essa aeronave tem que sair daqui, doidão Tem uma aeronave aqui, véi Eu tenho que entrar Eu tenho que entrar na outra rádio minha Coronel, eu tô aqui na rádio, coronel Tem um helicóptero aqui, você se viu, né? Sim, tá bom ver aqui Eu tô debaixo da árvore aqui na frente É porque eu não posso falar no rádio lá Mas se eu estiver perto do 01, avisa Tem viatura passando pra lá e pra cá E tem esse helicóptero Não, ele não tá comigo não Ele avançou e tá parado em algum lugar Por causa do helicóptero Ele não pode falar Helicóptero, qual que é o helicóptero? É o... Parecido com o Irokois Tá baixando novamente Ai, delícia Tá baixando, tá baixando Tá baixando, tá baixando Tá baixando, tá baixando Desce Baixou Pousou praticamente naquele mesmo local Que a gente destruiu um Pode ter soltado paraquedistas, viu senhores Não, não, mas eles estão aqui perto não Certo, EB, certo Certo, certo, certo Já bati a comunicação Eu tô na árvore... Eles que estão na fronteira, tá? A infantaria deles vai de confronto com o senhor Tá subindo, tá subindo O aeronave subindo novamente É o mesmo modelo, certo? Sim, sim O aeronave subindo Tá indo em conto com o que fosse a madeireira aí, ó EB, presta atenção Então tá indo em conto com o que fosse a madeireira aí, ó Ele subindo, eles vão verificar o blindado Segura a rocha, segura a rocha, segura a rocha, segura a rocha, atira rocha Sem, 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 sem Trocando tiro com a aeronave A aeronave tá caindo Veículos de cima da montanha, senhores Tão tentando pegar a nossa moto Uma moto aqui com a gente Cuidado, cuidado, cuidado Senhores, o veículo tá tentando pegar as costas da gente aqui da montanha Vai rocha Cuidado Vai rocha Vai derrubar isso Vai, vai ter que avançar A gente vai tomar costas A gente vai tomar costas A gente vai tomar costas Vai ter que avançar neles ali O Infantaria, cadê vocês aqui da marinha? Tem que ir rápido, tem que ir rápido Avança, avança e tenta Vai, tem que ser rápido Cuidado Chegou, 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 chegou Ai É agora, é agora Segura Recuou, recuou Ele vai vir pra cá, a gente tem que ir logo Entra logo, tá? Que é pertenente Eles tão desembarcando Tem permissão pra... Alosão Cas lieber Calma, calma, calma Se chama da gente Uma bombina Deixa eles olhando lá, a gente vai invadindo por aqui Foi Transforma, aeronave É, é direita, direita Excelente Excelente Abatido um estão me, não, estamos Calma, calma Cessa, cessa Vai matar ele Cuidado Os veículos em cima da montanha, senhores, na nossa direita. Atrás da aeronave. Estão tentando pegar a nossa porta. Chegou uma moto aqui com a gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Senhores, o veículo está tentando pegar as costas da gente aqui da montanha. Cuidado, cuidado. Vai rocha, vai derrubar isso. Vai, vai ter que avançar, a gente vai tomar a costa, a gente vai tomar a costa. A gente vai ter que avançar neles ali. Calma, calma, calma. Você avança para a esquerda que eu abro e pego. Avança correndo para a esquerda que eu pego ele ali. Avança, avança e tenta. Avança para a esquerda, vai, rápido, rápido. Tem que ser rápido isso aqui, tem que ser rápido. Me formando novamente. Correu, correu, correu. Em cima da montanha tem, em cima da montanha tem. Senhores, dois saíram da aeronave, positivo. A aeronave foi abatida. Positivo, Aydur. Está subindo a montanha, subindo a montanha, na direita de vocês, cuidado. Dois. Não! Não! Acertaram o Turco e eu, velho. Puta que pariu, acertaram eu e o Turco, velho. Olha lá. Meu Deus do céu, velho. Que merda, velho. O cara ficou na mesma cor do fundo lá, velho. Não consegui ver ele. Desgrama. Dois feridos. Todo preto. Espero que eu não tenha pegado a cabeça. Deixa eu tirar essa embaçada aí. Tem saúde aí? Não, só tem marinho. Não, só tem marinho. Tem o curso hoje, bro. Tem curso do que, porra? De tirar a bala alojada? Comando, o coronel tem o curso. Eu também tenho, mas isso aí foi tiro. Tiro, você tem que estancar o tiro só. É, só vai ter que estancar o tiro. Tá correndo pra onde, carai? A gente tem que ir pra embarcação, porra. Vai, 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 vai. Temos que sair. Vai ter que ir pela direita, pega negativa aí e vai pela direita. Eu tô indo pra onde, cara? Pobre, pobre em cima, pobre em cima. Olho lá em cima, olho lá em cima. Ai, meu Deus. Calma, comando, calma, comando, calma, comando. Tô metendo. Tô metendo. Vou ter que inventar o primeiro socorro, não vai dar não. Tô metendo. Vida não. Solta os dois, solta os dois. Comando tá delirando aí. Solta, solta. Faz aí, gueiro. Faz o procedimento, professor. Eles não viram a gente saindo, tá? Eu abati o do carro. Fica abaixado o fuzileiro. Senhor, tem, eu tenho, só um, não, não, o fuzileiro tá tudo. Senhor, senhor, eles não sabem que nós temos que... Calma, comando, calma. Tá me matando, seu arrombado, tá pisando isso na minha cabeça, porra. É pra me matar direto? Ah, eles estão pisando em mim, filha da puta. Tu não, comando, o senhor tá delirando. Ah, é, eu tô delirando, né? Tá botando essa bunda na minha cara, desgramado, velho. Eu vou te matar, seu merda. Não consigo, o senhor tá sem arma, hein? O senhor tem arma? Eu tô todo fudendo, eu não tenho nada. Tô todo arrebentado. Me bateram pra caralho naquele negócio. Merda, abaixei, abaixei. Abaixa, fica abaixando. Mas é eu, eu. Vou virar grama, porra. Levantou o cara lá e eu, porra. Meu Deus do céu, velho. O gado desgramado, e eu, fi? Espera aqui, vai. Ah, agora você me achou, né? Agora você me achou, né? Eu sou o arrombado. Eu tava delirando aí, eu tava delirando. Meia hora depois. Vou tentar aplicar, guerreiro. Ih, olha lá, olha lá. Respira, respira. Foi o colete, a gente viu. Ah, tá aplicando ou tá aplicando? Segura, 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 segura. Segura, segura, segura. O senhor deve estar muito frio. Vai pro helicóptero, torno. Vai pro helicóptero. Prioridade, vai. Calma, porra. Aí não, porra. Coração aí em cima, general. Ajuda, desce do L. Ajuda, ajuda, guerreiro. Aí, 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 aí. Tá igual um cachorrinho, velho. Que porra é essa? Tá de sacanagem que esse cara vai me levar assim, velho. Dá couve, guerreiro. Dá couve, dá couve. Dá couve. Pera, 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 guerreiro. Mais um ferido aqui. Pera. Nossa, tá pesado demais, guerreiro. Pera. Ajuda, ajuda, guerreiro. Não tô conseguindo, não. Ajuda, ajuda. O cara tá me levando um colo dentro da parada. Ih, que posição é essa, velho? Tá mal, mano, hein? Tá pesado, olha lá. Tá mal, mano, hein? Não, tá tranquilo. Tá pesado pro lado deles. Tá pesado pro lado deles, velho. Ele é lembro abatido. Tá dando a mamada aí, Dardão. Olha isso. E aí, ó, tava muito tomeado, ó. Tava muito tomeado. Ele gostou abatido. Ai, cara, velho. O que que aconteceu aí? Calma, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Ah, porque... Eu vou ficar, vou vomitar aqui. Olha essa posição, velho. Olha essa posição aqui, velho. Quer PB, quer PB. Quer PB. Possui match na tenda? Como é que vai ter tenda? Tem uma tenda, pô. Tá os caras todos lá dando tiro, velho. E outro tá dando aqui a mamada. Tem um comando aqui, velho. Um comando muito ferido. E o Tufo também. Meu Deus do céu. Eu posso estar buscando. Eu vou buscar, vou buscar. Bacana. Vai. Desce, Alonso. Nossa, eu... Aquele merda tava com a mesma cor do fundo lá daquela garagezinha. Só tem um problema aqui, turco. Os médicos tão tudo lá, turco. Só tá nós dois aqui. Os médicos tão todos lá tirando. É. Aí agora... Provavelmente eles vão trazer um aqui. É impossível que eles não pensassem nisso. Quem ele vai atender primeiro? Quem ele vai atender primeiro? Hã? Ô, senhor. Aí, pronto. O que aconteceu, senhor? O que que cê acha, Santos? Tá ferindo em qual parte? Ah, na parte do peito, Santos. Peito. Na parte do peito. Sei, sei. Provavelmente uns três tiros aqui no peito. Eu vou tá removendo a cápsula aqui e passando um antibiótico, tá? Pra... Prevenir a infecção. Antibiótico, Santos? Sim, senhor. É pra prevenir a infecção. A bala pegou no colete. É... Eles levaram um ferimento à bala no colete, senhor. Eu chequei, não. Mas pode ter no meu braço, perna, não. Sei lá, hein. Tô na adrenalina ainda. Senhor, sem informe. Eles tão... Tô no choque ainda. Então, vai ter que averiguar aqui se tão pronto ou não. Pronto? E tá querendo que a gente volte lá? Perguntaram se... Tu acha que eu sou o Robocop agora? Sim, senhor. Sim, senhor? Eles acham que eu sou o Robocop? Não, senhor. Eles tão deitados na máquina. Ah, 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 ah Levanta, levanta ele aí. Tem que dar um jeito de levantar ele aí. Não, senhor, não. Você tá levando o soro aqui. Deixa eu rematar. Aí, vai. Tira, tira, tira. Pronto, pronto. Gueiro, eu quero a sua força aí, velho. A gente vai lá, Gueiro. Força do quê? Você tá na merda? É, sair daí de dentro eu não saio, não. Só se ficou a entrar aí dentro pra ficar olhando. Não, não precisa sair, não. Não precisa sair, não. Vamos lá, Gueiro. Dá pra ver. A gente precisa. A gente precisa soltar isso disponível. Mesmo ferido. Vamos lá. Tem que botar minha botela de novo. Vamos lá. Vamos lá. O outro tá de chinelo lá. Vai, bota ele aí. Não, ele foi lá pra botar o... A bota a bota, é. É melhor entrar por trás, né, se for resgatar alguém. Nossa, aqui dentro tá bom, guys. Aqui dentro eu tô protegido, velho. Deixa eles. Senhor, eu sou posicionado na fronteira. Senhor, Lu, mantenha o visual dessa montanha. Eu quero ver se tá todo mundo bem, Gueiro. Oi, B, tem um Paraguai vivo ainda na... Gente, o motão é emboscada lá. Mesmo aí conseguiu... Eu tô de certo, Gueiro. Mas na hora do senhor é o Gat lá. Cuidado, Herói. Cuidado, blindado. Cuidado, Isadora. Eles tentaram te colocar num veículo. Já, tentaram. Me obrigaram, viu? A colocar lá. Não, bem que você não entrou. Se não, você estaria longe agora. Tá, eles são... Senhor, os meus blindados chegou. Tá, vamos ficar aqui. Vai passar aí? Vou passar. Claro que eu vou mandar. Vou passar. Negativo. Não vai ninguém. Continuem. Segurem. Bom, Gueiro. Bom? Bom. Você viu? Que planejamento excelente o dele. Brasil. Que planejamento excelente. Tagueiros, na ordem, os senhores vão adentrar, tá? De novo ao Paraguai. Tudo é bem. Embarca. Espera na nave. A novação 1000 P1 da KSV do Santos. Tudo que os senhores vi... Oh, oh, oh. Oh, oh. Badeira, eu tô te esperando. A gente tá reparando na aeronave. É pra a aeronave retornar. Vários VTR Paraguai aqui, perto da madeireira, hein? Cuidado. Podem ter inimigo na montanha. Então, caminho da esquerda aí, faça a volta. Dois blindados, dois últimos. Esses aí, esses aí. Vai, dê a volta. Vamos ver, vamos ver o que vai dar aqui. Zona de guerra, hein, Gueiros. Atenção. Atenção? Eu não vou fazer nada, filho. Você me trouxe pra morte agora? Que eu... Eu sou robô pequeno, caralho. A aeronave pode pegar um blindado e retornar pra... Pra fronteira? Ô, tio, Gueiro. Ô, tio. É esse o caminho aqui, né, ô, general? Vida a montanha, Gueiro. Sentido zona de guerra. Só subir, Gueiro. Ó, um corpo aqui, ó. Ó, um corpo aqui, ó. Eu vou pro Paraguai aqui na ponte, pô. Mas não faz nada. Vamos só observar. Se for na ponte de ferro, tava batido. Então ele deve tá por aí pela esquerda, tá? Isso. Cuidado daquelas casas que a gente sempre vistoriou, que a gente tem, lembra, naquela edição. Senhor, lá tem. Lá tem. A aeronave aí formou. Então, cuidado. Eles se danificaram a aeronave. Apenas um. É parecido com os senhores a vestimenta. Visual, visual, visual. O que foi na costa, visual. Visual? Subindo pontinho. Paraguai, eu. Monte isso. Na boca do túnel, senhor. Aqui na boca do túnel, do lado da madeireira. Boca do túnel, vai, vai. Na boca da madeireira. Retorna, retorna. Na boca da ponte. Pegar um inimigo, vai. Retorna. Os blindados da costa estão na costa dele, senhor. O que vocês acham de eu subir? Vamos pegar esse aí. Vamos pegar, né? Subir aí vai dar ruim. Tem que falar que tem gente aí dentro. Mas eu ia subir pra dar certeza pra ele. Se for, preciso desembarque e elimine. Vem, vem, vem. Aí embaixo. Infantaria, senhores. Embaixo da ponte. Cadê? Embaixo da ponte de ferro aí. Pegou. Infantaria. Tem uma moto na retaguarda, senhores. Tem uma moto na retaguarda, senhores. Atrás da gente aqui, eu acho. Tem que pegar essa motocicleta aí. Deve estar atrás da gente, fô. Vai, entra, entra em habilidade. Caramba, fantaria. Que bom. Excelente. Que visão do guerreiro, hein? Bom. Vai, pode ir, guerreiro. Avança, avança. Minha esposa tá amassando, ó. Eu vi o guerreiro. É, nada. Que que é isso aqui, ferida? Meu Deus do céu, foi ferida ali. Ó, lá de cima. Lá, atira, atira. Lá de cima. Lá de cima. Lá de cima. Ali da floresta. Da floresta. Não desembarque. Vou lá, vou lá. Não desembarque. Olha lá, ele correndo lá. Lá de cima, na direita. Ali, ó, ele se mata, meu guerreiro. Vai matar, viu, guerreiro. Abatido um, abatido um. Volta, guerreiro. Um, Brasil. Tem mais um, tem mais um, eu acho, general. Só reto aí. Eu acho que tem. Aqui? Não, eu só tô vendo ele, hein. Eu abati um, eu abati ele, mas eu acho que tinha outro. Não, tem outro, não. Eu não vi só ali, esse. O guerreiro, sai de a pé, guerreiro. Sai daí. Você vai morrer. Ai, como eu tô doente. Ó, eu tô subindo. Eu assumi a primária. Tá bem, guerreiro. É, o impacto dos dois dos tiros. É, foda. Logo, os dois que caíram, os dois envolvidos no sequestro. É, osso. É isso. Mida de militar tá fácil não, tá, guerreiro? Faz parte, faz parte, ó. Tá fácil não, tá? Faz parte, ó. Faz parte, guerreiro. É isso aí. Pra isso que a gente tá aqui. É exato. Pra defender tudo. Nossa, sobe, pelo amor de Deus. Desse jeito vai ser difícil. Olha ali atrás, guerreiro. Atrás da gente. Descer na montanha. Descer na montanha, guerreiros. Descendo a montanha. Vai descendo, viaturas. Volta. É o mesmo caminho. Lá na ponte de ferro. O mesmo caminho. Quem segue, guerreiro? Meu Deus. Que que é isso aí desse carro? Blindado desceu. Blindado desceu. Vai, guerreiro. Agora cautela. Cuidado. Toma cuidado aí. Brasil, senhor. Brasil. Tô descendo devagar. Vai, guerreiros. O restante volta lá. Ponte de ferro. Aquela antes teve a trocação de tiro. Eles tão lá. Eles tão retornando. Positivo. Nossa senhora. Que merda. Não tô conseguindo. Pera aí, guerreiros. Vamos ver se é. Nossa senhora. Só tem visual de uma batida, senhor. Sem visual de uma batida. Não, eles tava descendo. Cuidado. Não, não. Sim, sim. Eu vi, senhor. Mas eu tô dizendo só do visual de uma. É cautela. Procura. Procura. Ele tá embaixo dessa ponte aí, guerreiro. Era um dois. Era um dois. Vai procurando. Quer olhar aí embaixo não? Naquelas casas. Não, isso que eu tô vendo. É bom. Mas lá dá muita. Visual dá muita. Calma, calma, calma. Aí, eles ali. Dá pra gente tirar daqui, pô. Pera aí, pera aí, pera aí. Então pá, já que tá realizado. Pino, tão subindo. Tão subindo de volta, hein. Bel, não chega, hein. Bel, não chega. Tão subindo, senhor. Ele subiu pela esquerda aqui. Esquerda, esquerda. Ai. Esquerda aqui, ó. Nas pedra, nas pedra. Nas pedra, nas pedra. Blindado, embaixo do senhor aí. Vai, é bem. 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 Tem mais tiros. Tem mais tiros indo. Tem mais tiros indo. Corírio foi abatido. Bateira que nem. Nessa moita da... Pra esquerda de vocês, que saíram do blindado. Pronto, pronto. Pronto, agora é B. Contaria, meu pô. Bom. Faltava abatir aqui. Todos abatidos, senhora. Sim, sim. Os dois estavam aqui pra abatir. Corírio foi abatido também. Vai ter que arrepender o cartão dele. Mas tem gente em cima, porque eu tô atirando gente que não sei o que é. Pela direita. Pela primeira, se puxar a rádio é logo. Eu vou... Nessa reta aqui, o cara caiu lá? Lá na esquerda. Ele caiu, eu acho que caiu. Ele tá caído? Parece que tá em pé. Olha os dois aí, ó. Caído, olha os dois aí. Lá na esquerda, lá, lá. Ah, tá caído, lá, lá, lá. E aquele lá... Tá caído, tá caído, tá caído. Tá caído, tá caído. Vai, desce com fronteira, desce. A idade tava aqui mais próximo aos abatidos e a gente vai retirar o armamento, tá? Postivo. Primeiro, postivo, mas não é importante, mas postivo. Tem nosso caído ali na direita, eu acho, hein. Tem que pegar. Nossa, sério. Calma esses caras nesse vale aqui, não entenderam nada. Na direita, atrás, atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós. Atrás, atrás, olha lá. Você é B? Não, é Paraguai, ó. É Paraguai? É Paraguai. Ué? Paraguai, velho. Isso não foi o que a aeronave tinha a mesma roupa. Não, aqui, aqui é Paraguai, não. Paraguai, Paraguai. Não é Paraguai, é Paraguai. Meu Deus do céu. Aí, ó, falei que eles usam a mesma roupa. Vai ter a mesma roupa dele, vai. A princípio, em cima, embaixo da aeronave, possui os três. Outro abatido, abatido dois, por lá. Postivo. Abatido, um da... Abatido, abatido. Aqui, AP. Algum médico, Willen, aqui. Aqui, AP. O senhor vai ser buscado. Vou jogar, Rocha, peraí. Não, senhor. Então estamos impulsionando tudo. Mais um Paraguai, abatido aqui. Desembarca, guerreiro, volta. Abatido um, abatido um. Eu desembarquei sem direitos. Ali nada, embaixo do senhor aí. Volta, volta, volta. Procura ele, procura ele. Eu sei que vocês têm que botar alguma coisa. Coisa na mão do Farias. Mais guerreiros. O cara derruba a aeronave. O cara derruba três vezes seguida. Eu acho que ele ia capotar um blindado. Não tem como. Só estava faltando isso. Está vivo, ô desgraça. Na zona de guerra, excelente. Positivo, senhor. O P1 aqui teve um problema. Tem hélice isso aí que você está usando? Atenção, viu, tenente. Teve guerreiro que fugiu para ir para o Paraguai. O bizonho lá atrás, lá embaixo, na esquerda. Senente, eliminamos eles. O que está indo de ar? É isso que eu estou tentando entender aqui. Ele falou que é isso. Eu estou escolhendo qual que eu vou manter no Brasil. Apenas uma. Elas estão competendo. Ah, bom. Hoje elas abateram muito o Paraguai, as minhas esposas. Boa sorte. É o que matou mais, guerreiro. Aquela ali merece seu coração. Você vai ver. Na hora que chegar lá, ela vai fazer a contabilidade ali para você ver. Quero ver. Quero saber a guerreira lá que ensinou a tática do rolamento que acabou de desmaiar. Aparentemente. Ela está rolando aí dentro até agora. Quero ver se deu certo o rolamento lá. Ela está rolando lá no médico aqui. Falei que zona de guerra, rolamento não era muito viável. Mas está bom. Vamos ver isso aí. Vai, guerreiro. Vai atrás de quem você ama. Vai, guerreiro. Vai lá. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Mas o outro é super em remédio. Vai, ele saiu. Cadê a... Cadê a... Cadê a... Olha. Cadê a... Cadê a... Olha lá no encontro dele. Caraca, coisa mais linda. Tá bem, guerreiro. Quer tomar mais remédio, não? Que que é? Vamos ver mais um remédio para o senhor ali, alguma coisa. Brasil, senhora. Ah, tem coisa. Depois eu tomo uma coisa. Brasil, Brasil. Fala, está enganando aí no colo. Olha lá, guerreiro. Cadê a senhora. Isso aqui deve ser um sonho, não é? Acho que eu to sonhando, tenho certeza que eu to sonhando isso aqui Ah, isso aqui Exatamente Opa A gente tem uma forma de saber se ta sonhando Qual que é? Eles não pedem um beliscão, só que o EB não dá beliscão Então Quer conferir aí Guero? Eu ainda acho que eu to dormindo Você acha que você ta dormindo Guero? Sim, sim, sim Ai Guero Vamos lá Guero Nossa senhora Carai, que sono Nossa senhora Acho que esse foi um dos sonhos mais tensos que teve Parece até realidade ta acontecendo ali Nossa senhora Que presadelo Deixa eu despreguiçar Tranquilinho, tranquilinho O sol hoje ta bom Tô com vontade de sentar no bananão Na moral Hoje Nossa, hoje eu to no grau aqui Pra sentar na banana Nossa, que revista essa daqui Opa, né? Eu não tava nessa revista aqui não, ta ligado? Alguém jogou essa revista aqui Estava tranquilo, não precisa de revista não Pô, falar a verdade Essa casa Ela ta meio vazia, né? Vamos dar uma corridinha aqui embaixo rapidinho Tô perdido na minha casa, tá ligado? Quer dizer, antes de descer, né? Antes de descer a gente tem que, né? Antes de descer a gente tem que ter aquela aquecida, né? Aquela aquecida na voz Aquela aquecida O cabelinho O cabelinho ficou bom, né? O cabelinho ficou bom agora, né? Aí ó No estilo, hein mano Tá vendo aquela luva que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela não se compare ao seu Deixa eu te dar um beijo e vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, hein? Que coisa louca, hein? Que não é mal da lenda de nada em mim, sim, hein? Você vai me contar onde que vai rolar Essa vida lenda de nada tipo de ar Carai, véi! O Pararro para de cantar assim porque senão vai sair CD meu aí pirata, tá ligado, véi? Tem que ser nesse estilo, mano Essa casa tá vazia, mano Tem que encher de gente nesse lugar, cara Então acho que eu vou botar aquele plano em prática, hein, mano Alugar uma parte de cima aí, tá ligado? Pra pessoa certa, pra trazer, tá ligado? É um movimento aqui dentro Tem que chegar a um plano bom, ó Chegar a um plano bom, véi Só tomar um cafezinho aqui, ó Calma aí Aqui só tem hambúrguer, tá ligado, véi? Só coma hambúrguer, mano Hambúrguer, hambúrguer Porque precisa de carne Precisa de carne, carai Vambora ali, vou lá, vou lá, véi Acho que já tá na hora da gente sentar na banana, véi Vamos sentar na banana? Deixa eu ir lá embaixo ali, sentar na banana Calma aí Deixa eu sentar na banana, calma aí Meu Deus! Não! Bu! Ai, 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 ai Não era pra cair em cima da banana, carai Meu Deus do céu, véi Ai, ai Ai Nossa Senhora Eu não sonho em homem ferro É, na vida real, homem ferro, véi Ai Calma Deixa eu tirar Vamos lá, banana Ai, ó Vambora 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 Ihhh Aí, ó Bananão aí, ó Sinistro esse jet esquezinho aqui, hein? Ele é rápido, hein, mano Ele é rápido, tio Olha a velô Olha a velô Mano, eu gostei aqui dessa banana A gente fica meio que Cicando em cima da banana ali Não fica muito sentado não Por causa da onda Então é isso aí guys Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Isso aí foi só um sonho, tomara que eu vou chegar no próximo vídeo Sem ninguém comentar sobre isso Foi um sonho, tá ligado? Então valeu, falou E fui, mano Essa banana aqui é muito boa Na moral, com vontade de ficar só em cima dela Tchau